Qual a relação entre aneurismas, má circulação, trombose e embolia? Você sabe o que é um aneurismo? Sabe se ele está relacionado com o maior risco de trombose ou de embolia? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre aneurismas e a má circulação. Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e aningiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no nosso canal. Toca no sininho para você ser notificado de tudo o que acontece por aqui para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso trabalho de forma que a gente consegue alcançar mais pessoas, levar até elas informações de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente poder responder hoje. Bom dia! E o aneurisma também está relacionado com a trombose ou vice-versa? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre aneurismas e a má circulação e a trombose também. Um aneurisma na verdade é uma dilatação anormal em uma artéria ou em outra estrutura vascular do nosso corpo que causam uma fraqueza na parede desse vaso sanguíneo. E os aneurismas, por exemplo, para você entender, são como bolas de soprar, como bexigas, onde o coração bate, o sangue que ele manda passa dentro do aneurisma e faz com que cada vez mais ele fique maior. E se você levar isso em consideração, fica fácil para entender qual é o maior risco de um aneurisma, que é a sua ruptura, é ele se romper e causar uma hemorragia potencialmente grave e até mesmo fatal. A única coisa que o aneurisma sabe fazer ao longo do tempo é dilatar, é crescer, aumentar de tamanho e quanto maior, maior a chance, maior o risco de ruptura. O aneurisma pode acontecer em várias partes do corpo, no cérebro, na horta abdominal, nas artérias do pescoço, artérias dos braços, das pernas, aonde passa um vaso sanguíneo, ele pode ter um aneurisma. Um trombo que se forma dentro de um aneurisma é um coágulo que se forma para preencher aquela área que dilatou. Quando o vaso sanguíneo dilata, o sangue não circula adequadamente, ele circula mais lento, formando um coágulo, um trombo dentro de um aneurisma, para preencher aquele vazio causado pela dilatação. E quando esse sangue circula mais lentamente ali, ele tem mais chance, sim, de coagular e formar um trombo. Então a presença de um trombo dentro de um aneurisma pode ser preocupante porque aumenta o risco de complicações, como, por exemplo, a obstrução daquele vaso, ruptura e até mesmo embolia. Esse trombo pode soltar fragmentos que vão parar em outras partes do corpo, por exemplo, nos dedos, causando isquemia, causando embolia, causando problemas em locais distantes do aneurisma. A causa exata para a formação de um aneurisma ainda não é completamente estabelecida, mas a gente sabe que tem alguns fatores que contribuem com o seu desenvolvimento. Por exemplo, a pressão sanguínea muito alta. Isso pode enfraquecer a parede das artérias por causa do aumento da pressão ali dentro, aumentando o risco da pessoa formar aneurismas pelo corpo. Acúmulo em depósitos de gordura, placas de colesterol nos vasos sanguíneos, nas paredes das artérias, que acontece, por exemplo, na aterosclerose. Essas placas podem causar danos na parede das artérias e formar aneurismas. A gente sabe que tem também um componente familiar e, além da herança genética, alguns traumas machucados nos vasos sanguíneos também podem contribuir, machucar a parede dessas artérias, favorecendo o surgimento de aneurisma. E, por fim, infecções, inflamações dentro das artérias, nas paredes dos vasos sanguíneos, pode causar dilatação. Determinadas drogas, como cocaína, como outros medicamentos estimulantes, podem enfraquecer a parede dos vasos sanguíneos e gerar dilatações aneurismáticas. E algumas pessoas também já nascem com os vasos sanguíneos, com doenças no colágeno, como gigantismo, outros problemas que a gente pode ter formação de aneurismas nessas pessoas. O aneurisma mais frequente do nosso corpo é o aneurisma na aorta abdominal. Ela é a principal artéria que sai do coração, ela passa pelo tórax, pelo abdome, e se divide nas ilíacas, que vão levar sangue para as duas pernas. No segmento abdominal, não é verdade? É o local mais comum onde a gente tem dilatação. Então, a aorta, que é a maior artéria do corpo humano, ela geralmente vai estar dilatada quando a gente passa dos 2,5 a 3 centímetros. E a gente vai precisar intervir cerca de 4,5 centímetros de dilatação nas mulheres e 5,5 centímetros de dilatação nos homens. Geralmente não tem sintomas específicos. A pessoa pode sentir desconforto abdominal, inchaço, náuseas, vômitos, mas não tem nenhum sintoma específico do aneurisma da aorta abdominal. Ah, eu senti isso, é um aneurisma. Senti aquilo, não. Na verdade, o aneurisma vai crescendo, até que geralmente a gente sente uma massa pulsátil na barriga, ou a gente descobre que a aorta está dilatada, e outros exames, por exemplo, para uma dor abdominal, desconforto gássico, náuseas, vômitos, enfim, às vezes vai fazer um ultrassom por outro motivo, acaba descobrindo, por exemplo, um aneurisma na aorta abdominal. E a ruptura desse aneurisma é uma emergência médica, isso é potencialmente fatal, porque a gente precisa operar com urgência esse paciente. Quando ele se rompe, a mortalidade ultrapassa 90% mesmo com o tratamento. O aneurisma cerebral é o tipo mais comum de aneurisma depois, o da aorta abdominal, e o aneurisma é uma dilatação numa artéria do cérebro, uma artéria cerebral que está do tamanho anormal. E os sintomas também variam de acordo com a localização. A pessoa pode ter dor de cabeça, visão turva, rigidez no pescoço, náuseas e vômitos. Os aneurismos cerebrais também podem ser igual da aorta. Assintomáticos nos seus estágios iniciais, e muitas vezes também são detectados em exames que a pessoa foi fazer por outro motivo. Às vezes sentiu uma dor de cabeça, foi investigar e achou. Também não tem nenhum sintoma específico de um aneurisma cerebral, e claro, o risco dele aumenta de ruptura quanto maior for esse aneurisma. E se romper um aneurisma dentro da cabeça, vai levar a uma hemorragia intracraniana, um sangramento no cérebro que pode ter complicações graves, como lesão no cérebro, derrame, AVC, convulsões e até mesmo a morte. Nos membros inferiores, nas pernas, o aneurisma na artéria poplítea, que é uma artéria que passa atrás do nosso joelho e fornece sangue para a panturrilha e para os pés, é um aneurisma mais comum. Então, nos membros inferiores, o aneurisma da artéria poplítea é o mais frequentemente encontrado, e ele pode causar sintomas como dor, inchaço, formigamento ou até mesmo fraqueza nas pernas. O sintoma mais frequente costuma ser a embolia de material desse coágulo que forma dentro do aneurisma do trombo, do aneurisma para os dedos do pé, causando até mesmo o risco de amputação de alguns dedos. Os aneurismas na barriga são chamados de aneurismas esplânqunicos, que são os dos órgãos abdominais, como o fígado, baço, estômago, intestino. Os aneurismas, então, que se formam nas artérias das vísceras, são chamados de esplânqunicos, e o mais frequente é o da artéria esplênica, que é a artéria que vai para o baço, é a artéria que fornece sangue para o baço e para algumas estruturas adjacentes, como, por exemplo, o estômago. O aneurisma da artéria esplênica é uma dilatação da artéria esplênica que pode causar sintomas também inespecíficos, dor abdominal, náusea, vômito, perda de peso, nada assim de muito específico. E para diagnosticar, para a gente achar esses aneurismas, geralmente a gente começa com uma avaliação médica. A gente vai ver por que a pessoa está sentindo aqueles sintomas, tentar sentir, palpar alguma massa pulsátil. Se o médico suspeitar, por exemplo, de um aneurisma no seu exame, ele pode solicitar alguns exames para confirmar. Por exemplo, dependendo da região, o ultrassom no abdômen, por exemplo, e nos braços e pernas pode ser usado um ultrassom com dupla para rastrear aneurismas, mas para confirmar ou programar tratamentos, a gente costuma usar exames mais complexos, como angiotomografia, angiorressonância ou até mesmo uma angiografia. Na verdade, o melhor exame vai depender da topografia, da localização, do tamanho do aneurisma. E a gente só consegue programar o tratamento certo se a gente tiver um exame detalhado. Mas o melhor exame vai depender de caso a caso. E o tratamento, na verdade, também vai ser caso a caso. Depende do tamanho, da localização, do risco de ruptura do aneurisma e das condições de saúde do paciente também. A gente pode, às vezes, no paciente de alto risco ou no aneurisma que não está tão grande, acompanhar esse paciente. Então a gente vai acompanhar com consultas e exames regulares para ver se ele está crescendo ou expandindo. E também a gente tem que procurar controlar fatores de risco, não é verdade? Se a pessoa tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, se a pessoa tem outras condições de doença, é indispensável a gente mudar o estilo de vida daquela pessoa e fazer tratamentos para controlar essas situações para retardar o crescimento do aneurisma, já que ele só sabe crescer. Se a gente tiver um aneurisma grande ou de alto risco de ruptura ou numa localização muito perigosa, como, por exemplo, o cérebro, a gente vai ter que intervir. E aí a gente tem várias opções. A gente tem cirurgias abertas, tratamentos minimamente invasivos, por exemplo, tratamento endovasculares. A gente tem enxertos sintéticos. A gente pode usar vários materiais, embolizar, quer encher aquele aneurisma para entupir ele com algum produto, como uma mola, um material, tipo uma cola, onyx, enfim. O tratamento correto, ele vai depender do tamanho da localização e do tipo de aneurisma. Tá certo? E aí, para você saber qual a melhor opção, normalmente essa é uma decisão médica. O médico vai examinar, ver a sua condição de saúde, qual procedimento você aguenta, o tamanho, o risco de ruptura, se o aneurisma está num local perigoso, para aí sim tomar a melhor decisão de qual tratamento certo. O principal é o quê? Saber que o aneurisma só vai crescer e se você tem algum aneurisma, cuidar dele para impedir complicações, porque ele pode sim trombosar, ele pode entupir, formar um coágulo ali dentro e causar, além dessa trombose, ruptura e causar complicações graves. Se você quer entender como combater a má circulação, cuidar da sua saúde cardiovascular, diminuir o seu risco de ter uma trombose, uma embolia ou algum problema circulatório, eu te convido para ir na descrição desse vídeo conhecer o SOS Má Circulação e Trombose. Lá a gente vai te dar um passo a passo, um plano de ação para você colocar em prática e combater de verdade a má circulação, cuidar das suas veias, das suas artérias e se proteger contra doenças como trombose, embolia, aneurismas, AVC, infarto, enfim, como cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Não esquece também de se inscrever no canal, clicar no gostei e deixar um comentário, coloca o seu nome, de qual cidade você está falando nos comentários, deixe a sua dúvida também, talvez a sua pergunta vai ser a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time para a gente trazer a resposta em vídeo. Então, deixa para mim seu comentário, sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal para eu saber o que está passando do outro lado da telinha, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero então no próximo vídeo. Até lá!